Música Veja na segunda edição do Sudoeste Notícias. Três pessoas morreram e uma ficou ferida após troca de tiros no interior de Bom Jesus do Sul. Secretaria de Saúde de Pato Branco anuncia datas de repescagem da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer dá posse à nova diretoria. E Banco de Leite Materno de Pato Branco busca doadoras para manter os estoques que atendem bebês internados em UTI neonatal. Música 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 Música